Cléber Mata, o novo secretário de comunicação, a comunicação no Brasil passa por um momento muito delicado, teve a pandemia, a crise dos veículos, mas também tem a questão das notícias falsas que estão por aí. Como que o governo quer trabalhar esse tipo de fenômeno e como valorizar quem trabalha realmente com o jornalismo? Bom, o governo Ratinho Júnior é a representação de um governador que é um entusiasta da comunicação, é um empresário de comunicação, é um homem que tem sensibilidade para a comunicação, que vai trabalhar com a mídia do Paraná ainda mais próximo, propagando as boas informações de um estado que cresce acima da média nacional, de um estado que tem pleno emprego, de um estado que tem a melhor educação do Brasil, um estado que é a quarta maior economia do Brasil, de mãos dadas com a mídia paranaense. E quando eu falo de mãos dadas é ajudando com linhas de financiamento para fomentar essa mídia que é importante, que tem um papel relevante, mas também trabalhando de forma conjunta, como encontros como esse aqui, para separar o joio do trigo, que por trás da comunicação tem pessoas sérias que empregam, que geram riqueza, que demonstram o quanto esse estado é fantástico, o quanto o turismo desse estado é maravilhoso, o quanto a educação desse estado avançou e também a mídia acaba servindo para nos nortear, o estado moderno é aquele que ouve também a mídia, aquele que tem a mídia como aliada, como uma bússola, até para fazer uma autocrítica, se as políticas públicas estão de fato sendo eficientes lá na conta. É uma alegria voltar a Maringá porque eu já disse um dia, se eu não morasse em Curitiba, eu queria morar em Maringá, uma cidade bem planejada, cidade querida, uma cidade organizada. E a nossa presença aqui para aproximar o pessoal da imprensa, todos os veículos, com o novo secretário é porque ele é um cara assim. Ele falou assim, Jota, eu quero conhecer os apresentadores, os donos de veículos pessoalmente num contato e deixar meu telefone celular em cada um, porque essa é a maneira que o Kleber trabalha. Não foi à toa que ele foi secretário da comunicação por 16 anos em São Paulo, de vários governadores. E o Ratinho Júnior foi feliz quando convidou o Kleber com sua equipe para projetar o Paraná, mostrar o Paraná a nível nacional. Nós sabemos que o Paraná é gigantesco, nós sabemos que as coisas acontecem aqui no Paraná com a administração do Juninho. Então, agora é uma oportunidade do Kleber não só conhecer a imprensa do Paraná, mas mostrar a força do Paraná lá fora, porque ele tem esse acesso. Qual foi o feedback que você teve desse encontro? Olha, um feedback muito positivo, saiu daqui muito bem impressionado com a qualidade do debate que foi feito aqui. Não por acaso nós estamos numa região tão próspera. Se a economia cresce, é bom para todo mundo, bom para os veículos, bom para o... para quem, para o trabalhador que está nos assistindo agora. Enfim, o desafio aqui é estar mais próximo, até por uma orientação do governador. O governador Ratinho Júnior é um homem do interior, um homem que gosta de estar próximo das pessoas, abraçar as pessoas e conversar. Nada substitui uma boa prosa, nada substitui uma boa conversa. E essa é a nossa orientação aqui, esse é o motivo do porquê nós estamos dando um giro por todo o Paraná. Muito obrigada. Então a gente encerra aqui essa conversa com o secretário de comunicação do Paraná, Kleber Mata, Ligiane Scioli e José Carlos Leonel, para o Fatomaringá.com.